Um juiz condenado por exercer o cargo para interesses pessoais e de agir de forma antiética não conseguiu reverter a punição no Superior Tribunal de Justiça. Quem tem mais detalhes sobre a decisão é o repórter André Justi. Boa tarde, André. Muito boa tarde, Cadu. O juiz que exercia o cargo na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo, foi desrespeitoso e antiético com outros juízes, representantes do Ministério Público, delegados e até com o prefeito do município, que teria recusado pedido para empregar um parente do magistrado. Ele também interferiu nos trabalhos da Câmara Municipal para atrasar a aprovação de projetos. O processo disciplinar também apontou que o juiz, com 23 anos de atuação na comarca, atendia advogados de forma parcial, privilegiando amigos, pedindo emprego para familiares e usando a influência dele para interferir em assuntos que nada diziam respeito ao judiciário. O Tribunal de Justiça de São Paulo afastou o magistrado do cargo e o juiz recorreu aqui ao STJ. Só que os ministros da quinta turma negaram o recurso. O relator, o relator desembargador convocado, Leopoldo de Arruda Raposo, disse que não houve legalidade durante o processo disciplinar, ainda mais diante de tantos fatos graves que foram investigados e comprovados, Cadu. Obrigado, André.